Quem nasce lá na vida Sempre Isabel, quem é mais velha Não tem medo de venda Sem pano da cartela Nesta lente que afirma Isabel da selva, afirma bem O ventre só sem palavra Sem ver e sem ver Que nos faz bem Eu, no nome de princesa Transformo o samba No fim de supercente Que grande a gente O sol na vida é triste Samba não assiste Porque a gente mora Só pelo amor de Deus Não vem agora que as meninas Vão na memória Eu, sei tudo o que faço Sempre o que faço Paixão Não me aniquema Para o mistério Que te seta Teste a parte Meus senhores Eu sou da fila de casa Eu sou da fila de casa Eu sou da fila de casa A fila tem O feitiço cem revolva Se envelhecendo e tem Que nos faz bem Vendo o nome de princesa, transformando a samba A um feitiço decente, que é grande a gente A zona mais tranquila é a nossa vida O peito dos folhados, não há um cadeado no portão Porque na vida, não dá ladrão Eu sei, tudo faço, sei por onde faço Mas chame, não me aniquilas Mas tenho o que dizer, deste a parte, meu senhor Eu sou da terra Eu sei, tudo faço, sei por onde faço